Então vamos lá né rapaziada, nem sei se eu vou começar esse vídeo alegre né galera, porque o vídeo de hoje é pra gente falar sobre o Wii Fútbol, eu acho que vai ser o último vídeo do dia, inclusive já saíram dois se você não viu tá, deixa eu só me ajustar aqui pra gente começar a falar sobre esse jogo né rapaziada. Esse vai ser um vídeo, mas não vai ser só um desabafo, porque sim, você não leu o título errado, não é baseado em opinião e sim em informação, tanto que eu vou mostrar pra vocês, sim rapaziada, o PS está sendo eleito e o Fútbol 2022 está sendo eleito o pior jogo de todos os tempos, o jogo já tá batendo um recorde de rejeição rapaziada, vamos conversar um pouquinho sobre isso né cara, porque é algo que me impressiona galera, porque se sou eu falando mano, que o jogo não tá bom, que o jogo tem que melhorar, mano, o vídeo bate recorde de dislike cara, Teve um vídeo que eu trouxe essa semana, semana passada, analisando a gameplay do Wii Fútbol, só que era uma gameplay cheia de problemas, cheia de defeitos, o jogo todo bugado tá ligado, e eu mostrando pra vocês isso e a galera fechando os olhos, não queria saber, era porque eu tava querendo promover o FIFA, ou era porque eu era chato, ou porque o Manoel Bafon vai do FIFA, ou quer denigrir a imagem do Wii Fútbol, mano é, 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 eu vi os mais variados comentários, só que se vocês entrarem nesse momento lá no vídeo, vocês lerem nos comentários, vão ver que o mínimo não tem o mínimo de sentido rapaziada, o mínimo é me atacar, o máximo, todos os comentários estão me atacando, falando que eu tô querendo, é, promover o FIFA, porque eu tô vendendo o FIFA, tá ligado, é muita coisa que a galera inventou, mano, pra proteger, pra passar pano pro Wii Fútbol, e sim cara, muitas pessoas preferiram fechar os olhos, não ouvir as críticas, passar o paninho pra Konami, e agora, velho, estamos vendo o que se tornou a marca Wii Fútbol, agora vocês voltam num vídeo que eu soltei há 3 meses atrás, sim, eu trouxe vídeos pra nossas expositivas, porque esse é o meu papel aqui, trazer, mostrar o que tá bom e mostrar o que tá ruim, mas há 3 meses atrás, inclusive eu vou deixar aqui no card, né rapaziada, um desabafo que eu dei após o Wii Fútbol ser anunciado, que eu falei, o Wii Fútbol não vai dar certo, e o PES morreu, rapaziada, veio aquele vídeo pra vocês verem o que eu falei lá naquela época, mano, e naquela época, a única coisa que tinha sido disponibilizada, era o primeiro trailer, tá rapaziada, isso eu falei no vídeo, e muitas pessoas também deram deslike, todos os vídeos que eu faço criticando o PES, muitas pessoas deram deslike, né cara, isso eu não posso fazer nada, né rapaziada, até porque, como vocês sabem, não é a Konami que paga o meu salário, apesar de eu trabalhar com o PES, uma das coisas que eu trabalho também é com o PES, né, aqui com vocês no YouTube, é a audiência de vocês que, entre aspas, paga o meu trabalho, né rapaziada, não é a Konami, a Konami não me paga pra eu falar bem do jogo, eu estou aqui, eu criei esse canal com o intuito de passar a verdade pros fãs, né cara, vocês nunca vão ver a Konami me patrocinando pra falar bem do jogo, aí o Esporte me patrocinando pra falar bem do jogo, eu sempre falar a verdade, rapaziada, o que eu acho do jogo eu vou falar, cara, agrade quem agradar, goste quem gostar, né rapaziada, eu não vou me importar com deslike se a galera não tá gostando do que eu tô falando, essa é a minha opinião, e sim, muitas pessoas preferiram fechar os olhos pra minha opinião, falaram que não tinha fundamento nenhum, espero o jogo sair pra depois criticar, a Konami tá fazendo um belo trabalho, até que saiu isso, né rapaziada, até que o eFootball veio ontem e junto com o eFootball saiu essa informação que eu vou mostrar pra vocês agora, tá rapaziada, como eu falei pra vocês, né mano, ó, estamos aqui na tela do meu PC, como eu falei pra vocês, o que vocês estão vendo no título não é baseado na minha opinião, nem na opinião de ninguém, mas sim em informação, como assim mano, então vamos ver aqui o que que eu tô falando, né rapaziada, vocês estão vendo aqui o tweet do The Enemy, que é um canal muito famoso de games, traz todo tipo de games, lembrando, isso daqui que vocês vão ver, não é um tweet baseado na informação deles, na opinião deles, mas sim é uma informação que muitas plataformas de games, inclusive fora do mundo dos games, estão levantando, porque é algo que tá movimentando muito o mundo dos esportes nesse último dia, né rapaziada, no dia de hoje, então sim, eu só separei esse tweet em específico, mas é uma informação que tá viralizando, né rapaziada, e como vocês estão vendo aqui, ó, eFootball 2022 já é o jogo com a pior avaliação na Steam logo no lançamento, usuários massacram o novo game por problemas de jogabilidade, gráficos ruins e bugs, sim galera, isso é o que está acontecendo com o eFootball, querido por muitos, né rapaziada, o jogo tá batendo um recorde de rejeição, galera, o jogo é o que teve maior número de rejeição em menos de 24 horas, tá rapaziada, na história da Steam, você sabe o que é história, história, desde quando ela surgiu, o eFootball é o jogo que tá tendo a pior avaliação, rapaziada, está com extremamente negativa a avaliação na Steam, velho, não só na Steam, mas acredito que nos consoles também estão com avaliações bem, bem, bem negativas, galera, e é claro que não só isso, já basta pra vocês verem que o jogo foi um total fiasco, né, não só essa informação pra você falar, caramba, é mesmo, o PS não deu certo, Mano, vocês pegam os vídeos de todos os youtubers, de todos os youtubers de PS, inclusive eu, que trouxe aqui pro meu canal, às vezes vocês acharem um youtuber que tá falando que o jogo tá legal, tá divertido, tá bacana, eu, mano, vou dar 100 reais pra você, cara, se você conseguir fazer isso, porque pela primeira vez eu vejo uma unanimidade de todos os youtubers que testam PS, tanto fã de PS quanto fã de FIFA, porque normalmente era assim, fã de PS curtia o jogo, quando trazia pro YouTube, e fã de FIFA não curtia, né rapaziada, ou até achava legalzinho, mas não elogiava com tanta ênfase, e esse ano, os fãs de PS e os fãs de FIFA odiaram o jogo, né rapaziada, isso foi unanimidade, eu não vi ninguém que gostou do jogo, é claro, tem gente que gostou, porque nunca vai ser 100% das pessoas, tá ligado, mas diria pra vocês que 90, 93, 94% das pessoas detestaram o jogo, e por simples motivo, vocês viram ele bem resumido no tweet do The Enemy, né rapaziada, que foram os gráficos do jogo, que estão ruins, os gráficos estão ruins, mas na minha opinião não é o pior ponto do jogo, que não falei na gameplay que eu trouxe hoje, não é a pior coisa do jogo, os gráficos, cara, a jogabilidade também tá ruim, e o jogo tá apresentando muito bug, galera, e agora vocês podem falar, eu sei que vai ter gente falando, calma, mano, é só uma versão demo, é só uma versão beta, meu amigo, cara, não caia nesse papo da Konami, rapaziada, não caia nesse papo da Konami, eles vão ver o hype negativo que o jogo vai causar, daqui a pouco eles soltam uma resposta falando que é um jogo, uma fase inicial, daqui a pouco eles vão falar que o jogo daqui a 3 meses, 4 meses, 3 anos, 4 anos vai ser melhorado, rapaziada, não caiam nessa conversa, mano, vocês sabem que a Konami é assim, que a companheira do canal sabe disso, cara, a Konami anos e anos fala algum bagulho, e chega num lançamento a gente vê outro completamente diferente, isso não foi nesse futebol, né rapaziada, não foi só nesse futebol, cara, pega aquele trailer que saiu no ano passado do Messi, cara, compara com o jogo que temos agora, rapaziada, mano, a Konami simplesmente enganou a todos, cara, eu não sei o que aconteceu com eles, porque eles não eram uma empresa dessa forma, que mentia para os fãs que faziam trailer CGI, completamente mentirosos, para trazer um hype negativo para o jogo, né rapaziada, eles não faziam isso, era uma empresa que tinha muitos defeitos, muitos problemas, mas esse ano eles conseguiram se superar, cara, pega aquele trailer, pega tudo que eles prometeram até hoje, falaram que a versão da beta era só para testar a conexão, e a versão que temos agora é pior do que a beta, rapaziada, a versão que temos agora é aquele primeiro trailer que saiu, e eles pagaram influencers, cara, para ir lá testar o jogo, falar que o jogo está um milhão de vezes melhor do que o trailer, que a jogabilidade está maravilhosa, cara, eles pagaram esses youtubers, rapaziada, tudo que eu trouxe aqui para o canal, que influenciadores estavam testando o jogo, eu passei para vocês a opinião deles, é claro que como eu não tinha jogado o jogo, eu não falei que era mentira, eu não falei que era verdade, eu só passei a opinião deles, né rapaziada, agora a gente vê algo completamente pior do que a beta, e eles falaram que estavam um milhão de vezes melhor, falaram que os gráficos estavam muito melhores do que a beta, do que o trailer, inclusive, né rapaziada, e o que nós recebemos nesse momento, e estamos vendo que está muito pior, cara, está muito pior, mano, então sim, a Coreia é uma empresa mentirosa, rapaziada, é uma empresa mentirosa, se vocês veem ele soltando uma nota hoje, vendo a repercussão negativa que o jogo está causando, e soltarem uma nota nesse momento, que eu estou gravando esse vídeo falando que vai melhorar, que é uma fase inicial, o cara não acredita nisso, mano, já vou alertando para vocês não acreditarem, porque é só vocês colherem o tanto de promessas que eles fizeram, o jogo, falaram ele, que está sendo desenvolvido há 3 anos, e o jogo ainda está inacabado, mano, o jogo foi 3 anos de produção, a economia abriu mão de lançar o PES 2021, lançou um season update para focar nesse jogo, e o jogo está completamente inacabado, rapaziada, o jogo está horroroso, os gráficos estão ruins, a jogabilidade está ruim, o jogo está cheio de bugs, o jogo completamente, mano, parece que eles não trabalharam, é uma empresa preguiçosa, rapaziada, a economia é uma empresa preguiçosa, porque vemos que da beta até hoje, que já faz uns 4 meses, o jogo não evoluiu nada, o jogo só regrediu, e a gente viu isso na beta online, que teve no PES 2018, onde o jogo na versão final só regrediu também, cara, a gente está vendo isso toda hora, rapaziada, a economia já está cansada de pisar na bola com os fãs, e esse ano fez uma das maiores burradas da história, galera, agora, mano, eu vou trazendo um vídeo futuramente, para falar o que eu acho que a economia deve fazer, se o futebol tem jeito ou não, eu vou utilizando essa semana, para ir conversando com vocês sobre isso, vou estudar algumas gameplays também, para a gente ir jogando, vou fazendo lives também sobre o jogo, né, rapaziada, porque querendo ou não, ainda tem gente que quer acompanhar, tem gente que quer ver um pouco mais a fundo, sobre o game, né, rapaziada, lembrando, tudo que eu falei nesse vídeo, coisas são baseadas na minha opinião, mas algo que não é baseado na minha opinião, é esse recorde de rejeição do jogo, né, cara, porque eu tenho que mostrar, né, galera, porque quando sou eu que falo, é o que eu falei, cara, quando é o Manoelba que fala, o Manoelba é mentiroso, o Manoelba é fanboy de FIFA, né, cara, está querendo promover o FIFA, espera o jogo lançar para criticar, agora vocês estão vendo aí, né, rapaziada, é claro que não todos, mano, porque eu sei que a maior parte dos fãs, é que nem eu, cara, joga o PES desde o In-Eleven, viu toda a trajetória do PES até hoje, e não merece estar passando por isso, cara, mas tem uma boa parte da comunidade que merece, cara, porque eu acho muito, muito errado ficar passando um pano para a Konami, passando a mão na cabeça da Konami, e eu sei que tem muitas pessoas que estão fazendo isso, a maior parte das pessoas parou de fazer isso, após o lançamento do jogo, né, porque antes do lançamento do jogo, tinha muita gente fazendo isso, eu analisei aquela gameplay horrorosa, e todo mundo falando, me criticando, o vídeo deu mais de 10% de dislike, tá ligado, isso é muito alto para um canal, né, rapaziada, o vídeo deu muito dislike, sendo que eu só estava mostrando para vocês a realidade, tá ligado, muitas pessoas não aceitaram, me xingaram, aí, e essas pessoas, rapaziada, merecem o que está acontecendo, tá, merece o que está acontecendo, merece receber esse fútbol horroroso, do jeito que está, e merece presenciar no que se tornou o PES, né, cara, eu jogo PES, eu sou novo, tá, rapaziada, eu jogo PES desde 2010, que eu tenho 20 anos de idade, jogo desde os meus 9 anos de idade, né, galera, o PES, tem gente que joga desde o Superstar Soccer, é claro, tem gente que é bem mais antigo do que eu, mudança dentro da empresa, rapaziada, vivi anos muito bons jogando PES, e agora a gente vê praticamente o ano, que a gente está presenciando nesse momento, o pior ano de todos os tempos, tá, rapaziada, não só no sentido de PES, porque sim, para muitas pessoas, inclusive para mim, esse PES conseguiu superar o 2014, como jogo pior, mal acabado, mal feito, mal trabalhado, mas não só de futebol, mas sim, rapaziada, e fútbol bateu o recorde de rejeição de todos os jogos, de todas as categorias, de toda a história, na Steam, cara, e isso não é opinião, é informação, e aí, qual a sua opinião sobre o jogo, você concorda com o que eu falei nesse vídeo, você não concorda, eu quero muito saber a opinião de vocês, eu vou trazer mais vídeos trazendo a minha opinião sobre o jogo, eu tenho esse, claro, como eu falei para vocês, eu falo sobre PES há mais de 5 anos, eu jogo PES há mais de 10 anos, mas é claro que tem pessoas que se acham ainda na razão, que acham que eu vou estar errado, mas tudo bem, cara, eu sei que tem uma boa parte que concorda comigo, que apoia o meu trabalho, e sabe da minha índole, né, rapaziada, porque sim, galera, acredite se quiser, depois do vídeo que eu soltei ontem, criticando o marketing da Konami, foi pessoas me xingar lá na live, lá na live, foi pessoas me xingar falando que eu estava zoando o PES, que eu estava falando mal do jogo, agora vocês estão vendo aí, cara, mano, eu não vou falar mais nada, rapaziada, se eu precisar falar mais alguma coisa, talvez eu solte outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas no geral era isso que eu queria passar para vocês, era essa a mensagem, era essa a minha opinião, sobre não só o jogo, porque se vocês quiserem ver a minha opinião sobre a gameplay, dá uma olhada nos dois vídeos que eu soltei hoje no canal, porque eu falei tanto da antiga quanto da nova, nesse vídeo eu falei sobre o PES em si, sobre a trajetória do eFootball que vem se tornando, o que que ele se tornou, e na repercussão negativa que ele está causando dentro da comunidade, não só dentro da comunidade de PES, mas também de todos os outros jogos, rapaziada, porque eu estou vendo páginas que nunca postaram PES, postando a repercussão negativa que o jogo está tomando, tá ligado? Porque isso daí já está mundial, é claro que já chegou nas mãos da Konami, e não se surpreenda se daqui a algumas horas, a Konami fazer uma publicação nas suas redes sociais falando, não, manutenção é grande e a atualização agendada para a semana que vem, vocês podem ter certeza que eles vão fazer isso logo mais, e vai ter gente sim que vai cair, mas é isso, rapaziada, é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixe de deixar o seu like, também se inscreve aqui no canal, para não perder mais nenhuma informação do que eu tenho que trazer para vocês, de PES e FIFA, continuar trazendo, mesmo depois disso, tudo o que aconteceu, até a próxima, e falou!